Música Olá, eu sou a cientista maluca Jessi Júpiter aqui da MedScience E esse aqui é o meu lado, Marta Meteoro E ela vai me ajudar a fazer uma experiência muito achachá pra vocês aí de casa Olha só, Meteoro, pega esse copo que nós temos aqui E eu tenho aqui um pedaço de pano branco Eu vou pegar este lado deste pedaço de pano e vou colocar aqui na boca do copo Meteoro, você vai segurar o pano Muito bem Eu vou pegar algumas canetinhas coloridas e vou fazer alguns desenhos neste pano Quer ver só que legal? Vamos fazer um desenho deste lado Outro deste lado São vários risquinhos Vários risquinhos, olha só que legal Mais um aqui Mais um aqui Parece um quadrado, viu só? Mas sabe o que é mais legal dessa experiência? Não é esse desenho, mas é o desenho que vai se formar agora Vou pegar aqui O meu álcool isopropílico E vou gotejar este álcool no centro desse desenho Assim, ó Olha só, Meteoro Ai, que legal Essa tinta está se espalhando Ai, que gostoso, olha Muito legal, né? Muito legal Você sabe por que isso está acontecendo no meteoro? É mágica? Não, não é meteoro Porque cientista não faz mágica, faz ciência É muito simples, olha só Eu vou fazer outro desenho aqui para mostrar para vocês Vamos pegar o outro lado Essa canetinha que a gente está usando aqui É uma canetinha permanente Ou seja, ela não é diluída em água Essa experiência aqui está falando para a gente um pouquinho sobre solubilidade Olha só, vou fazer de novo Mais um risquinho aqui Outro risquinho aqui Outro risquinho aqui Tudo bem Já que ela não é solúvel em água Ela é solúvel neste álcool isopropílico Quando a gente pinga as gotas de álcool aqui nesse desenho Esse desenho espalha a tinta em movimentos circulares Por isso que a gente tem esse efeito tão legal Quer ver de novo? Eu quero Então quer dizer que o álcool dissolve essa tinta? E o álcool, ele dilui a tinta Olha só que legal Muito fácil Muito legal, né? Dá para fazer vários desenhos diferentes Por exemplo, eu vou fazer um círculo pequenininho aqui Um aqui Um aqui Outro aqui Essa experiência, pessoal Quando vocês forem fazer em casa É legal vocês terem várias canetinhas de cores diferentes Quanto mais cores vocês tiverem Mais legal vai ficar Vamos fazer um último desenho Hum, vai fazer uma bola Uma bolinha Muito bem A outra bolinha aqui Muito bem Vamos pingar o álcool Olha lá Olha lá Vai se formar uma flor E aí você pode brincar na sua casa Com as canetinhas permanentes Com o álcool isopropílico Lembrando sempre que para fazer essa experiência A gente precisa da ajuda de um adulto, tá bom? E chama um amigo para te ajudar Porque alguém precisa segurar o copo Júpiter O que foi, Meteor? Olha que legal o que eu achei É, Meteoro Com essa experiência A gente consegue fazer até desenho Em camisetas Muito legal Eu gostei Eu também gostei, né? É isso aí Uá, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau